Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Altran, estou passando aqui para deixar meu depoimento para o meu amigo Tiago Vieira. Um cara que para mim fez muita diferença na minha vida, até eu conhecido ele, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o setor de produtos naturais que eu implantei há pouco tempo, né? Onde é que antigamente, né? Está até deslocado, era aqui do lado, aqui era um bazar. Coisas que eu passava 30, 40, 60 dias para ter giro e onde em menos de dois meses eu já vou no meu terceiro pedido com o Tiago Vieira e é um setor que fez total diferença na minha loja porque eu trouxe público diferente. E falar para vocês, meu trabalho para implantar isso aqui foi praticamente zero. Só o trabalho de implantar, de procurar um local porque tivemos aí a equipe do Tiago que juntamente com a menina lá de separação, a Maria, né? Onde a gente tem contato direto. Tivemos todo, só o trabalho de pedir e ela de mandar os produtos. Desculpa, esse aqui é meu amigo Diogo. Tivemos todo o trabalho, eles tiveram todo o trabalho de fazer com que meus produtos naturais estivessem aqui hoje. Então, nós temos aqui 80 potes hoje numa loja que era praticamente impossível de ter os nossos produtos naturais porque a loja não tinha espaço. Mas eu fiz nascer o espaço, né? E a gente implantou a nossa linha aqui com 80 potes e onde hoje é um sucesso aqui na minha loja e traz todos os dias públicos diferentes. Então, Tiagão, aquele abraço, meu amigo. Continue sendo esse cara humilde que você é, atencioso. Que você vai longe, meu irmão. Abraço. Tchau.